E aí Começando mais um vídeo Pro canal História de uma Bíblia Nova Hoje estamos aqui no mercado O Jorge veio me ajudar Fazer uma compra, né Jorge? E tudo que eu fizer A gente mostra pra vocês, bora lá Se você não é inscrito ainda, se inscreva Deixa o like, comente e compartilha Bora lá com nós Aqui pessoal Eu tive que tirar O volume por causa da música Mas A Ivoneide gravou aí Mostrou aí os preços das carnes Das coisas Graças a Deus Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Porque a gente tem que dar graças a Deus Por tudo Olha aí Preços de linguiça De tudo, né? E a gente tem que Ter cuidado com as músicas No mercado, né? Pra não dar problema nos nossos vídeos Tá bom, meu povo? E o que demais eu vou mostrando Aí pra vocês O que foi gravado Tá bom? Assistam todo o vídeo Todo o conteúdo Deixem um like aí Comente, compartilhe Vinte e seis minutos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nas coisas assim Eu uso esse aqui De coco Uso esse de coco Já falei aí pra vocês Ensinei não Quem sou eu pra estar ensinando nada de ninguém É uma dica, né? Uma dica que eu falo Depois que eu limpo a casa Que a gente limpa com esse aqui E o vinagre de álcool Qual é vinagre de álcool? E o Vandei deixou o vinagre de álcool A quanta e o Vandei? 99 centavos A um real Porque eles são 99 centavos E principalmente na Bisa Pros alérgicos, né? É, pros alérgicos Porque quem é alérgico Não pode ficar usando As águas sanitárias Esse aqui é mais pra alguma coisa Pano de prato Mais forte lá Um pano de prato Uma coisa Aqui eu tenho álcool de eucalipto Eu gosto Quando termina a limpeza Você passou o pano, né? Limpou o chão O que que eu tô fazendo? Mostrando a compra ou dando limpeza? Não, pra que que você usou? O álcool, entendeu? Aí depois Quando terminou tudo Aí eu passo um pano com álcool Perfumado, né? Aqui é um negócio de Um amaciante infantil Porque tudo meu é infantil, né? Porque aqui é o miolo é infantil E aqui também tem um talco Não é de bichinho, não Leandro De Leandro, não, viu? É de Leandro da velha aqui É da avó Né? Shampoo Precisávamos Com promoção Desodorante Pra nós duas Desodorante de Jorge Ele gosta de outro, né? De outra marca É... Eu compro Eu encomendo Não tem aquele negócio de... Desodorante é creme, né? Dos catálogos, pronto Minha irmã vende E eu encomendo Aí aqui tem o meu sabonete Sabonete também é infantil Aqui tem mais esses outros dois Depois não acertar A gente fica com a pele sensível, né? É Aí esses aqui acabou O produto de limpeza Aí a gente tem o chocolate 50% Eu vi que alguém perguntou o que era Mostra aí, viu, Vuninha? O chocolate 50% é esse que eu uso Muito bom Tem uma lata de leite de ninho Né? Tem um pacote de rosquinha Tem um pão Um pão de forma Uma margarina Um fermento Limão É... Linguiça Achocolatado Um iogurte Comprou só um, foi? Só É... Leite condensado Maionese Biscoito Biscoito de sal Aqui é a massa de... De fazer cospos Cuscuz, né? Chá de beijadeira Ali é café Meu café que eu uso Três corações Eu gosto demais desse café Extra forte ainda mais Ali tem o açúcar demerara Já mostrei as bolachas, né? É... Um coador de café Que o nosso já tava Veinho Ali tem azeitona Olha Das duas, né? Sardinha e lata É como é o nome desse outro negócio? Creme de leite Creme de leite Uma manteiga E ali no chão Tem uma caixa de leite E aqui, olha Tem farinha de trigo Aí você vai dizer Mas, Bisa, cadê o arroz? O macarrão O feijão Cuidado aí, Vaneide Faça de costas O arroz O feijão O macarrão O óleo Tá dentro do armário E vai chegar outra cesta de lili É por isso que eu não comprei Viu, meu povo? Mas a gente tá comendo, viu? Nós não estamos fazendo dieta ainda não Tá bom, gente? Então Essa foi a minha compra Eu Gastei Espera só um pouquinho Espera aí, menina Que eu já vou pegar você, meu filho E agora? Então, gente Aqui eu tenho a dizer Obrigada, Jesus Pelo pão que o senhor não deixa faltar Olha, eu esqueci de mostrar Deu um azeite Né? Só Deus Prepara tudo na nossa vida A nossa saúde Pra trabalhar Prepara tudo Então Gratidão Ao meu Deus Gente Eu tava lembrando Me lembrei aqui Um tempo que eu morei em Arapiraca A minha compra A gente Tem altos e baixos na nossa vida, né? Hoje Hoje eu dou graças a Deus Sempre dei graças a Deus Mas Assim A gente compra coisinhas gostosas, né? Coisa diferente Azeitona Azeite Vocês sabiam que isso pra mim é luxo? É mesmo Não é luxo Assim É que eu não comprava, gente Só o básico, né? É, não, não, não Eu não comprava Nem sonhava Isso aí pra mim era pra outras pessoas Sabe? Isso não era pra mim Fazer compra Sabe? Comprar azeitona Comprar Sabe outra coisa que eu gosto muito? Que Eu não sou chegada em frios Mas eu gosto É salame Sabe? E eu me esqueço Era pra eu ter mandado Pedido pra comprar uma pecinha Daquele negócio lá pra mim Então, gente Eu, como eu tava dizendo Lá em Arapiraca Eu comprava o quê? Eu comprava Eu tô só contando uma história, gente Pra vocês, né? Porque eu não vou botar um vídeo De cinco, seis minutos Aí Eu comprava Um quilo de bucho É Não era só bucho, não É fato que chama Pronto Eu comprava um quilo Ou dois quilos De fato Salgado E eu botar no feijão E aí eu ia pra rua Passei em Arapiraca Na segunda E eu comprava Um quilo de feijão Pra passar a semana Ou dois Às vezes Dava pra comprar arroz Outras vezes Não dava Aí eu comprava Um pacotinho de bolacha Pros meus filhos Era insulento Só esse pacotinho de bolacha Não comprava mais coisa, não Eu comprava aquele pacotinho De bolacha pra eles E massa De fazer cuscuz O velho cuscuz De guerra, né? Por quê? Porque tem medo E nem era tanto gostar Sabe, Ivone? Era a situação, né? Não tinha muitas opções Né? Aí eu fazia ali um cuscuz Dava um pedacinho Porque eu só tinha Meus dois filhos mais velhos Né? O que eu contei É a história, né? Que Deus levou E o outro Que é o mais velho O Ricardo E aí eu fazia Aquele cuscuzinho Eles comiam Umas vezes Era com leite Outras vezes Não dava pra Pra fazer Pra ter leite Eu não vou mentir, né, gente? Eu morava O meu ex-marido Ele ficou aqui em São Paulo Doente De mantê-lo a coluna Deu um mau jeito E eu fui pra lá Com esses três meninos Lá minha primeira filha Deus levou ela, né? Não se deu lá Com o lugar Doeceu E eu fiquei Com aqueles dois meninos Eu dava ali Um pedacinho de cuscuz A ele Ou uma bolacha Molhada Às vezes até com café Com um pouco Mais água De que café E ia pra roça Quebrar aquele cuscuz Pra ganhar dinheiro Pra na segunda-feira Da outra semana Comprar tudo de novo Né? Hoje Quando eu olho Pra minha mesa Que eu vejo Todas essas farturas Cacau Toda essa fartura Eu tenho A possibilidade De ir no supermercado Cláudia No supermercado, né? E comprar Uma carne Escolher, né? Um frango Uma galinha Que nem eu fiz hoje Hoje eu ostentei Eu fiz uma galinha De treze reais Que vai entrar Quando vocês assistirem Vocês já viram, né? E mais uma porçãozinha De músculo Que eu já comprado Então, gente Eu pra mim Hoje eu sou uma pessoa rica Né? Hoje eu sou uma pessoa rica E dos lugares que eu já passei Aqui em São Paulo Né? Os lugares que eu já morei O que eu já enfrentei Apesar que eu dou graça A meu Deus Que sempre Deus me livrou De coisas assim, né? Porque eu nunca teve ninguém Que me atacasse Nem mexesse com o filho meu Fala, mulher Deixa pra lançar isso Né? Eu nunca tive isso Graças a Deus, não Pra dizer assim Ah, eu fui atacada Ou fui assaltada Eu fui não Você acredita Vocês acreditem E se quiser Eu nunca fui assaltada Glória a Deus Glória a Deus É verdade, Ivone Eu nunca Nunca ninguém Tirou nada de mim Eu perdi esse celular O meu celular Tá carregando Perdi Na mesa de alho Do supermercado E um homem Que achou Me devolveu Quem assiste aí Mais tempo, né? Esse vídeo aí Faz tempo Tem o que? Quase três anos Quase três anos Quem assistiu aí Lembra? Se vocês se lembram disso É que antes, né, Bisa? Antes da pandemia Nós íamos na praça Fazia caminhada E toda quarta-feira Oferta no mercado A gente ia direto A praça para o mercado Foi nessa que Eu não consigo chegar, gente Até a linha praça Eu não tenho vergonha De dizer Tempos bons aqueles, né? Não é mentir, não Eu não tenho vergonha De dizer a vocês Eu sei que de um assunto Eu saí pra outro, né? Mas eu não tenho vergonha Eu não consigo chegar na praça E se eu chegar Eu tenho que ter alguém Pra me trazer E quem é que vai me trazer? Nas costas não dá, né? Tinha que ser um carrinho de mão Sei lá, né? Mas não consigo, gente E não adianta você Você aí que gosta de falar É porque você é gorda Não é não, viu, Fê? Eu também era gorda Quando eu comecei o canal Só que eu ia e voltava Foi difícil, mas eu consegui Vocês sabem o que causou Toda a minha fraqueza Que eu tenho hoje Gente, eu vou na cozinha Eu lavo o praça Quando eu volto Eu sento aqui Eu molho a boca Às vezes eu estou afadigada Eu tô cansada Foi o vírus Foi o vírus que fez isso com a gente Deixou a gente, né? Assim, sabe por quê? Porque Ivone Deve pesar o quê? É metade que eu? Ivone Sobe essa escada Muito cansada Quando ela senta aqui Coração na boca Ela fica Sabe? Ela demora tempo O Jorge Do mesmo jeito Do mesmo jeito Ele diz Nossa, eu tô acabado Não é, gente Foi o vírus Esse vírus aí Quem ele não levou Ele deixou marcado Marcado Pessoas com cabelo caindo Pessoas com dor na ajuda Com as pernas fracas Com aquela fraqueza E é isso aí Olha, vocês vejam que rapaz Mais folgado, né? Dormiu no gole de vovó Então, gente Agora eu vou mandar aqui Os beijos pra vocês Eu quero mandar um beijo Pra Cida E pra Elisabeth E Cida Foi quem me assistiu Primeiro Depois passou Pra Elisabeth Que é irmã dela, né? Pra família Eles moram em Brasília Um beijo, minha amiga Pra vocês Minhas amigas, né? Deus abençoe vocês Também Ângela Santos Souza Maria Cidália Marcelo Cordeiro Da Silva Marcelo falou alguma coisa Não foi, minha amiga? Ele disse que você é uma guerreira Ah Por ter perdido, né? É, meu irmão Só Deus sabe o que eu passei E eu não pude falar Tudo, tudo Eu não pude contar Não que eu tenha Olha Adriana Alves E Mara Sampaio E Viviane Lisandro Um beijo a todos vocês Então, Marcelo Eu não tinha condições de falar Porque me vem assim Um nó na garganta Lembrança E eu não posso ficar fazendo vídeo Chorando Pra vocês A situação do mundo já tá tão difícil, né? Mas não foi nada fácil Naquele tempo que eu passei E se você quiser saber Depois eu conto pra vocês O que eu passei com a minha filha Foi, é assim Eu tive três filhas Três meninas Uma seguida da outra Eu tive a Cidinha Que Deus escolheu ela Lá em Arapiraca Alagoas Aí depois eu tive a minha filha Liliane Né? Tá aqui, ó Minha princesa de mamãe E também eu tive uma outra menininha Depois da Liliane Quando ela tinha três anos Nasceu minha filha Chamada Cristiane Né? São três homens E três mulheres É... Da minha menina Só ficou Lili Né? Deus escolheu ela E quando eu Quando ela adoeceu Minha filha adoeceu Do coração Minha filha Cristiane É... Eu tive também A perda Da minha mãe adotiva E se vocês quiserem saber Olha a ironia As duas Internadas No mesmo hospital Em Paulo Afonso Se vocês quiserem saber Dessa história, né? Depois eu conto pra vocês O que eu passei Ali naquele hospital De Paulo Afonso Do lado de fora Esperando Que as que Os enfermeiros lá Se eu soubesse o nome, gente Pra agradecer Eles conseguiram Fazer um exame Gratuito pra ela Né? E essa é a minha história Eu peço a você Que eu não falei Eu falei no começo Pra o povo se inscrever Deixar o like Nem me lembra Eu falei no começo do vídeo Ah, tá Então, gente Mas eu falo de novo Não dá pra você não esquecer Deixa um like Comente Compartilhe Toque no sininho Né? Pra receber As notificações E se inscreva Naquele que não é inscrito Eu vou dizer uma coisa Pra você, gente Eu Hoje É um dia Que se eu fosse Como dizer assim Eu não arrego De serviço Se eu tivesse Que ir pra uma casa Trabalhar Lá vai passar Eu ia Só que eu não aguento mais Então O serviço Que Deus me mostrou Foi o YouTube Fazer um vídeo Pra vocês Né? Então Um beijo A todos vocês E Eu acredito Que esse vídeo Vai entrar na segunda-feira A nossa compra Do mês de Junho Junho Ô, Glória Sim Eu já ia me esquecendo Foi feito Em dois cartões Esse Essa compra Por isso Que eu tenho um E não sei onde está o outro Então Vocês sabem Que eu não sou de mentira Graças ao meu bom Deus Se tem uma coisa Que eu não ando É com mentira Né? Nem onde Nem o E que Deus prepare Pra mesa de cada um É E que o Senhor Jesus Prepare pra mesa de todos A gente gastou Oitocentos e seis reais Né? Trezentos e pouco Num E quinhentos e seis Nuitos Então Tá aí a nossa compra Eu sei que não tem Não tem mistura Amanhã Eu vou ver se eu gravo Mais tarde Eu vou descansar um pouquinho Vou ver se eu faço ali Um Negócio Né? E Talvez vai ficar Pro nosso vídeo De terça-feira Né? Sim É um trabalho Tem que fazer Eu sei lá De uma hora pra outra Eu amanheci meia trancha Pra um lado Não consigo fazer Né? Então eu já tô fazendo E Vou fazer uma Uma sobremesa Porque meu filho e minha nora Vem pra cá Né? Aí vocês assistam aí O próximo vídeo Que com certeza Vai ter aí Diz ele que vai assar Uma carninha aqui em casa Né? Ele sabe que eu gosto Tanto ele como o Rafael Sabe que eu gosto muito De uma carninha assada Então Eles vão assar E eu vou fazer pelo menos A maionese Né?